Fala, galera! Beleza, eu sou o Berk aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje, como vocês sempre pedem PCs mais simples pra mostrar aqui no canal, que só mostra um monte de PC caro e não sei o que, apareceu um PC simples, que é o PC do Fabrício, né? Eu tô aqui pra montar o novo PC dele e também fazer uma limpeza e uma reorganização de cabos do PC antigo dele, que é esse carinha que tá aqui atrás. Bora ver? Bom, galera, então esse aqui é o PC do Fabrício, que ele tava utilizando até o presente momento, né? O PC novo deles, vocês vão ver o vídeo da montagem, tá? Então vão ser dois vídeos. Primeiro esse vídeo aqui do PC antigo e depois o novo PC que ele tá fazendo upgrade, que tá animal aí, beleza? Bom, então nós temos aqui um PC com gabinete do padrão antigo, né? Onde nós tínhamos baias de DVD, né? As baias de HD ficavam sempre viradas pra cá, fonte de alimentação na parte superior, a parte traseira, por exemplo, só cabe fã de 80 ou 92 milímetros. Na tampa lateral, que era toda fechada, também fã de 80 ou 92 milímetros, apontando pro processador, né? A gente vai fazer uma limpeza, então vocês estão vendo do jeito que tá, vai ficar muito melhor que isso. Aí aqui nós temos o i7-3770 com a 1660, né? Da GTX aí de 6GB. Temos aqui 16GB de memória RAM DDR3 de 1600MHz, um SSD de 500GB, né? Que inclusive a baia tá virada ao contrário, um HD de 1TB, tá bom? E o gabinete à frente dele é essa daqui, tá? Tá com um adesivo do Core 3? Ele já trocou esse gabinete, né? Ele pegou o outro gabinete que alguém tinha colado aí o adesivo. Aí ele quer que eu faça a limpeza, a reorganização. Será que eu vou conseguir reorganizar essa aqui, galera? Esse gabinete, ele não foi feito pra fazer quebrum management, porque só dá pra fazer a organização aqui na frente. Lá atrás, praticamente não tem espaço. E aí, além do HD e o SSD que já tá aqui, o gravador ele nem usa, né? Tem um gravador de DVD, então a gente pode remover ele. Ele quer que adicione um HD de 500GB aqui, que tava parado, tá? Então, nossa missão de hoje é fazer a limpeza, reorganizar os cabos, tá? E aí instalar mais esse HD de 500 e vocês vão ver como que essa criança aqui vai ficar. E aí instalar mais esse HD de 500GB. 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 O que é isso? 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 O CR2025, o CR2032 é o específico para essa placa-mãe aqui, tá? O que é isso? 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 O que é isso?